Eu tive um sonho, uma canção Que me ajudou a achar o meu caminho Se conseguir ver todas as maravilhas O futuro irá mudar, isso eu posso ver Acredito em sonhos, algo bom em tudo o que vejo Acredito em sonhos, você pode acreditar também Agarra o seu futuro e não vai falhar Eu tive um sonho, uma canção Nela eu conheci o meu amor É o meu destino, tudo vai mudar Vou dizer adeus, fugir da solidão Acredito em sonhos, algo bom em tudo o que vejo Acredito em sonhos, você pode acreditar também Agarra o seu futuro e não vai falhar Agarra o seu futuro